11 alimentos poderosos que ajudam nos cuidados com a pele. Pepino. O pepino possui a temperatura natural mais baixa, o que contrai os vasos sanguíneos, e reduz o tom escuro ao redor dos olhos. Também combate o inchaço facial, como as bolsas palpebrais. Devido a combinação de ácido fólico e vitamina C, o legume confere um aspecto renovado ao rosto. Camomila. Rica em aloe vera, a camomila é ideal para eliminar o inchaço e proteger o corpo de alergias. Devido a presença do óleo essencial azul leno em sua composição, a erva tem poder anti-inflamatório, calmante e relaxante, sendo perfeita para fazer compressas quentes, em quem tem a pele sensível ou apresenta vermelhidão momentânea. Malmão papaya. Possui vitamina C, o que proporciona aumento na elasticidade e firmeza, principalmente quando a parte interna de sua casca entra em contato com a pele. Age como a destringente, combatendo a acne, e auxiliando na desobstrução dos poros. Água de coco. Graças à presença de poderosos minerais antioxidantes, a água de coco auxilia na hidratação da pele, além de rejuvenescê-la ao combater os radicais livres. Ao ser ingerida, usada por meio de máscara ou aplicada diretamente na face, ela resgata o equilíbrio hídrico da pele devido aos seus outros importantes elementos como açúcares e aminoácidos essenciais. Mel. Evita desidratação cutânea. Outro fator que contribui para a beleza da pele, é a presença das vitaminas A e de C, bastante conhecidas por reduzirem manchas, rungas e flacidez. Leite. Responsável pela firmeza e elasticidade da pele, o colágeno se beneficia dos aminoácidos e das proteínas encontradas no leite. Juntos, esses componentes têm efeito calmante e anti-inflamatório, auxiliando no combate à acne, à rosácea e a manchas. Uva. Fonte de vitamina C, flavonoides e antioxidantes, a uva é um poderoso alimento anti-idade. A fruta protege o organismo contra os radicais livres e estimula a renovação celular da pele, prevenindo o surgimento de acnes e auxiliando na cicatrização das já fórmadas. Também tem o poder de hidratar e revigorar, além de promover o rejuvenescimento, especialmente se for combinado argila branca em máscaras. Laranja. O alto teor de vitamina C, faz com que a laranja seja uma das melhores frutas para cuidar da pele, e mantê-la saudável e radiante. Trata-se de um potente antioxidante, que ajuda a atrasar o envelhecimento dos tecidos da derme, ao mesmo tempo que favorece o aumento de colágeno, tornando a pele mais firme e suave. Este fato é garantido pela maioria das empresas cosméticas, que incorporaram a vitamina C, como componente principal de muitos de seus cosméticos e cremes anti-rugas. Além disso, a casca da laranja, é ideal para limpar a pele, e combater as impurezas do rosto como os cravos. Melancia. Tanto o consumo de melancia quanto, sua aplicação sobre a pele como tratamento de beleza são ideais para hidratar, e umedecer a pele profundamente. É rica em vitaminas A e C, além de hidratar, ajuda a recuperar a luminosidade, e a maciez da pele. Contém uma grande quantidade de água, é especialmente indicada para melhorar o aspecto das peles oleosas e sensíveis. Caso você sofra de acne, uma máscara à base de melancia, pode ser uma de suas melhores opções para eliminar toxinas, impurezas e combater todos os sintomas desta condição. Abacate. Possui ácido fólico, vitamina C, B6, A e óleos vegetais, para deixar o rosto livre de impurezas, nutrir, limpar a pele, e contribuir com um extra de hidratação e luminosidade. As máscaras faciais elaboradas com abacate, são uma alternativa excelente, para aproveitar todos os seus benefícios. Descubra qual é a mais indicada para você no artigo. Como fazer máscaras de abacate para o rosto? Frutos vermelhos. Morangos. Framboesas. Cerejas. Amora. Ameixas. Todos são ótimos para proteger a pele contra os radicais livres, e os responsáveis pelo envelhecimento da pele, e ajudar-nos a parecer mais jovens, saudáveis e atraentes. As frutas vermelhas são ricas em fibra, vitaminas e antioxidantes, previnem a oxidação da pele, e o aparecimento de rugas prematuras e linhas de expressão. Acesse os sites abaixo do vídeo. Acesse os sites abaixo do vídeo.